Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e hoje vai dar muito ruim mano, olha quem que a gente vai enfrentar o E53 Fenix, o maluco mais top, mais zica de todos os lâminas BR, ele tá putaço, ele já tá preparado e eu tô com o cú na mão, eu acho que ele vai passar rolo em nós, mas só vamos feio, vamos que vamos feio, porque se a gente perder pra ele, ele é brother ainda né mano, ele pode tá ligado, ele pode ganhar de nós, então vou preparar aqui, vamos começar a luta e, pera aí mano, deixa eu ver se meu time tá certo né, se não, eu sou meio tardado, eu tô usando a comp de bater infinito lá com o lâmina né, é de bater infinito, é de bater com o Nagato, então espero que dê bom, se ele for sujeira, como eu acho que ele é sujeira, ele mudou a formação dele, ele botou a comp de bater infinito e ele vai vir pro taço em cima do meu lâmina lá em cima, então minha preocupação é essa, então eu acho que eu vou fazer aquela mutreta lá né mano, acho que eu vou botar o monagato lá embaixo, o lâmina no meio, pelo menos se ele vier de bater infinito, ele vai bater no Sasuke, então dá menos ruim né mano, então vamos fazer assim, vamos esconder e só vamos moleque, nossa caralho, o Fenix mano, o Fenix é o mais legal de todos mano, para enfrentar, ele é zique, ele tá de lâmina também né, tá full putaço, só vai moleque, olha tá até lagado, ele até tá baixando os hacks lá, tá invadindo nosso PC aqui nesse exato momento e olha lá como ele vai, ah ele tá de Sasuke também mano, nossa ele veio para o crime feio, tem que ficar muito esperto agora porque ele pode querer sujeirar nós mano, olha lá ele ataca primeiro, tem que ficar ligado, o Sasuke dele é absurdo, deixa eu pegar a vida aqui, deixa eu pegar a chacra, tem que ficar ligado porque eu não sei se ele tá de selamento no lâmina, olha lá, nossa pegamos ele, pegamos, ah seu safado, consegui pegar ele, eu não sei se ele tá de selamento no lâmina, eu não sei mano, eu acho que não, esse veneno vai comer demais a vida dele, vocês não tão ligado, e ele tá paralisado então, vai miar o combo dele, então a gente só vai, eita porra, você tá aí a ficar Fênix? Ah meu Deus, tá aí a ficar caralho, ele esperou a gente bater Fênix? Ele ataca primeiro, ele é o rei da sujeira, tá putaço, eita porra, salve Fênix, vou mandar um salve Fênix pra ele, vê se ele tá ali ó, ó logo Fênix, você ataca primeiro que nós mano, então a gente tem que ficar ligado porque o Fênix é forjado na sujeira né mano, então ele pode vir com uma comp de bater infinito, eu sei que ele é bem forte, ah mano, não é o Fênix lá, poxa, de boa mano, salve pra galera lá do S53, galera lá do Gil Gomes né, do pessoal, é algum amigo do Fênix que tá jogando pra ele hoje, mas ele tá aqui em espírito, a gente tá sentindo a presença do Fênix aqui no ambiente, a sujeira tá no ar, vocês tão sentindo esse cheiro? esse cheiro é do Fênix mano, sujeirando nós, mas ele não tá de corpo presente, então, mas foi uma boa luta né mano, ele rateou ali, não atacou primeiro, não tentou selar, o Jojo, eita porra, eita porra, eita porra, o Caminho de Lixo tá chegando moleque, ah mano, o Caminho de Lixo vai chegar feio, vai estacionar na conta lá, ele vai querer sujeirar, ele vai virar punho mano, vai virar punho essa desgraça, Jojo tá absurdo, tá putaço, então vamos esperar né mano, vamos ficar no aguardo, o Jojo vai assumir, e quando o Jojo assume né, vocês tão ligados que fica o monstro, fica a compra sujeira, ah lá, o Gil Gomes terminou lá no, eita porra, o Gil Gomes ganhou do Witcher, eita lasqueira, oh, vai dar muito ruim mano, vai chegar full putaço aqui, eu não sei se ele vai mudar a classe do nosso humano Fênix, então vamos aguardar né mano, quando chegar o mano aqui pra enfrentar nós, eu volto, ah lá, falei pra vocês que ele ia virar a Copa de Gil Gomes mano, nossa feio, esses caras são muito sujeira mano, já vieram de uniforme, os gari tão preparados ali, pra levar nós pro lixo, ah mano, aí não, aí eu zoado, aí 20 Gil Gomes, é, é pior que, sei lá o que mano, brigar com a mãe, por causa de, sei lá do que filho, vou perder mano, tô até vendo já, só vai moleque, olha a comp sujeira do mano, vamos ver, comp Gil Gomes, novamente, só vai, será que o Fênix tem Copa de Gil Gomes? LOL Fênix, ele tem a, a Gil Gominho mano, ele tem a, a Quasi de Gil Gomes, oh, esses caras são muito sujeira, eles são, eles são totalmente formado, é, formado em sujeira, deixa eu ver aqui, o que que vai fazer aqui mano, Copa de Gil Gomes, vocês tão ligado que é chato pra caralho né mano, então a gente já pode chegar, chegando, com o nosso Nagatão, eita porra, não culpa não mano, caralho, ele usou o escudo no, nele mesmo, então a gente vai, vai usar o nosso Nagato lá no punhão né mano, vamos por aquele punho ali, vamos tentar se apecar esse punho, pode que ele tá forjado na resistência, mas se a gente tirar a resistência dele, os bagulho dele, não faz mais nada, aproveitar né mano, tentar se apecar esse punho mano, porque ele é o mais sujeiro de todos, ah não, olha como ele vai moleque, ele tem mais ataque que eu né mano, então ele vai atacar primeiro, vai passar o caminhão de lixo em cima do nosso time, eita porra, olha o dano moleque, sorte que não combou tanto né, nossa, mas ele minhou o nosso combo, aí é zoado né mano, ou não, vai dar certo mano, essa comp aqui não vai funcionar contra a comp Gil Gomes, porque, essa comp aqui é muito forte, então a gente vai ter que mudar as estratégias, agora a gente vai tomar o foguetão né, nossa, a gente vai tomar o foguetão mano, se liga, não, o foguetão, não, o foguetão não, olha lá, caralho mano, olha o dano que essa porra deu, já morreu, o Darwin morreu, meu Deus, o Darwin morreu mano, af, comp Gil Gomes não mano, a gente vai ter que mudar a estratégia, vamos pensar em uma sujeira maior que essa, porque, comp Gil Gomes é, é chatona né mano, nossa, comp Gil Gomes é chata demais, ainda mais no mano forte igual o Fênix, o cara veio de Gil Gomes na sujeirada, e eu sabia que ele vinha de Gil Gomes né mano, então a gente tinha que ter forjado uma estratégia, a, ante Gil Gomes, e o que que pode ser, ante Gil Gomes, a estratégia sujeira de Mifune né mano, foda que a gente ataca depois, mas a gente vai tentar o Mifunão aqui, a gente não tem escolha, a comp Gil Gomes é forte, então a gente vai botar tanta gente em cima desse, desse roxo mano, que ele vai peidar a turno 1, tá ligado, então a gente vai deixar o nosso mano com a vitória aí, vamos trazer a sujeira do Mifune, fuputaça moleque, porque roxo é complicado mano, roxo é sujeira, e a gente não tem o narutão pra fazer, comp Gil Gomes, e nem a página da sujeira, então a gente só aceita, vamos fazer a comp safada sem vergonha lá, pera aí mano, vamos fazer a comp safada, vamos preparar aqui então, vamos que vamos, contra o Fênix, Gil Gomes lá, com a comp Gil Gomes, então só vai moleque, vamos tentar sujeirar o nosso mano aqui, eu tô com uma comp de bater muito forte, espero que dê muito dano, pra gente tentar levar o safado do Gil Gomes ali, feio disfarçado de Fênix, então só vai, esperar ele preparar ali né, um minuto já, até agora nada, lá se preparou, vai começar, o bagulho vai ser foda demais mano, vamos ver o que vai dar aqui, olha como ele tá, ele tá do mesmo jeito, e a gente tá pronto pra sujeira feio, olha o Toddinho, sabe Toddinho, beleza feio, veio ver a sujeira ao vivo, ela vai dar dois movimentos pro, pro safado do punho, deu muito escudo pro punho dele, vamos ver se a gente vai conseguir dar dano nesse, poxa aqui, pra levar ele o quanto antes, eita, a gente tirou bastante escudo dele ali mano, na primeira passada, ó, foi só o escudo, vamos ligar nossa armadura aqui, tentar passar rolo nesse roxo, vai, dá crítico senhor, ó, não deu crítico mano, fodeu, abandonar missão, eu quero levar o roxo mano, nem que eu tenha que levar ele depois, tá ligado, vai, mais uma, ah, não tem mais uma, meu Deus mano, o roxo ficou bem podre, ó, vai catar, muito escudo ali, então a gente vai depender, do Mifunão agora mano, passar rolo nele, vai Mifune, passa rolo nesse roxo moleque, é tudo ou nada mano, ele vai explodir nosso plano, vai acabar com o jogo, eita porra, olha o dano que ele deu, a gente não vai combar, mas pelo menos a gente vai machucar o mano aqui, o bagulho não tá dando dano nesse roxo feio, caralho, o roxo é um monstro, mata o roxo, meu Deus, o roxo não morreu ainda, foi tudo no roxo, tipo, todas as apostas, foi pra matar esse roxo, e o roxo tipo, vivaço, agora o narutão vai vir putasso né mano, nossa, vai dar ruim mano, o narutão não tá feliz, você acha que ele tá feliz? eu acho que não mano, a gente matou o irmão dele, meu Deus, olha o dano disso, não tem como feio, comp de o Gomes, o bagulho é insano mano, ai caralho, tomei uma biju ali, já chorei, não deu feio, o sonho acabou, é nóis feio, nóis feio, não tem como mano, essa comp aqui, se alguém descobrir como que ganha dela, só avisar aí, porque o negócio tá feio mano, todo mundo que usa esse bagulho, passa rola em geral, tá ligado, então não tem como mano, o sonho acabou mais cedo, ai é zoado mano, não, mas deu pra levar o roxo mano, o importante é levar o roxo, acabou o rolê, e Diogo Gomes, acabou com o jogo, então obrigadão, por todo mundo que assistiu, e até a próxima dimensão, quando a gente for narrar mais alguém aí jogando, beleza, é nóis mano.